Música Aposentados e pensionistas já começaram a receber a primeira parte do abono anual. O 13º salário começou a ser depositado no dia 25 de agosto e segue até o dia 8 de setembro. Está sendo feito de acordo com o calendário de pagamentos dos beneficiários do mês de agosto. A segunda parcela deste abono será acreditada na folha de novembro e o desconto do imposto de renda, se for o caso, incidirá somente sobre a segunda parcela desta gratificação. De acordo com a Previdência Social, são mais de 28 milhões de segurados. Para saber mais, acesse o site www.previdencia.gov.br. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho